Há momentos que as palavras, mas parecem frases decoradas, que Deus cansou de ouvir. Há momentos que a solidão aperta o peito e dói o coração, mas não vou desistir. Vou botar de joelhos, vou botar de joelhos. É preciso acreditar que a vitória chegará, Deus não nos deixa só. É preciso acreditar, ter coragem pra lutar, de joelhos é melhor. É melhor dos joelhos, é melhor dos joelhos, é melhor dos joelhos. Há momentos que as palavras, mas parecem frases decoradas. Há momentos que as palavras, mas parecem frases decoradas. A alma já te escutou Pois a oração do justo Deus sagrada A oração É a chave que abre a força A oração A oração É a chave que abre a força A oração É o meu particular O Deus é a oração A oração A oração A oração A oração É o seu saco Você quer a oração A vida do altar Vida de comunhão Então vai chorando Vai chorando até tocar no céu De joelhos nos plantamos Sentimos de Deus O Deus que ama e compreende A parte de cada crente Se quer que abre a hora Quere escura a hora Quere resposta a hora Providência a hora Quere ser o saco Você quer a oração A vida do altar Vida de comunhão Vida de comunhão Vai chorando Vai chorando até tocar no céu De joelhos nos plantamos Sentimos de Deus O Deus que ama e compreende Eu vou de cada crente Eu vou de cada crente Não vou esquecer Não me esquecer